Salve galera, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aí ao canal. Hoje vou estar trazendo um jogo da volta das certas de finais aí da Liga Pest Tubers B 2018. Esse portanto é o segundo jogo, o primeiro jogo a gente já fez aí, a gente vai estar enfrentando o Juliano TDB do canal Pest Humor. Então vou deixar aí o link do primeiro jogo aí na descrição do vídeo. Então vocês vão lá e acompanham aí pra ficar por dentro de tudo que rolou lá no jogo. Também aí pra entender um pouco esse jogo, beleza? O nosso time aí, só o Pastor ali tá ruim. O Pest Humor vem ali com o Alxaray, o Remy, o Felipe Anderson, o Valé, o Neyama, o Castro, o Mühner, o Koulibaly, o Kjair, o Kleine e o Rui Patrício. O belo time aí do Pest Humor. O Felipe Anderson, o Xaray ali com bastante velocidade, o Remy lá na frente. Então galera, vocês vão lá, vejam o vídeo. Eu vou adiantar aqui que a gente perdeu, né? Pra vocês entender um pouco, né? Que agora é eliminação, então... A gente perdeu lá de 2x1 e no mínimo aí tem que fazer 1x0 aí para forçar um terceiro jogo, né? 1x0, 2x1, 3x2. Vou ganhar por dois gols de diferença aí pra levar a vaga direto, né? Então vamos lá para o jogo. Mas vão lá e acompanhem o jogo lá no canal do Pest Humor. O link vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? Rola a bola aí para os primeiros 45 minutos. Vem o Leymar ali tocando para o Pastore. Zielinski. Errou o Zielinski. Lá vem o Pest Humor. Mané, sempre veloz o Mané ali pela ponta. Cantou o cruzamento, olha só que bela bola, bateu, defendeu o goleiro. Já a primeira boa oportunidade aí do Juliano. Bela defesa ali do nosso goleiro. Lá vem o Leymar, escapou ali. Foi telinha de fundo aí. Perdeu aí o tempo da bola. Mas já o jogo começou com tudo aí, Juliano. Teve uma bela oportunidade do nosso goleiro aí, defendendo. A gente tem que ficar ligado, tem que ganhar o jogo. Se quiser aí, garantir uma vaga na semi. Porque esse resultado aí está classificando o Juliano. O primeiro jogo lá na casa dele foi 2x1. Então, a gente precisa aí, pelo menos de uma vitória de um gol de diferença para forçar aí um terceiro jogo. E olha só a escapada ali do Remy, botou na frente. Chegou a zaga primeiro. Duas aí ótimas enfiadas de deixar ali na cara do gol. Vard vai me andar. Chegou a zaga ali interceptando. Orelhana passe errado ali, o Orelhana. O jogo meio nervoso aí no começo. Tanto para as duas equipes, né? Bastantes passes errados. E olha só que enfiada ali para o Vard. Bateu o Arnovo. Tá lá. O nosso artilheiro Vard. Marca aí o seu primeiro gol na partida. Aos 16 minutos. Ótima enfiada ali. O Vard não perdoa, né? Nosso artilheiro aí. Já deixando a sua marca. Sempre decisivo Vard. Vamos ver mais uma vez no replay. Orelhana ali encheu essa bola. Que bolão ali. O Vard mandou ali de primeira. Sem chances para o goleirão. Então esse resultado aí. A gente empata a partir da disputa, né? No resultado agregado 2x2. E esse resultado aí força um terceiro jogo no caso, né? Então tá empatado. Na soma aí dos dois jogos. Lá vem o Pedro Moura ali. Passou a bola. Tiro de meta aí para o Subazit. Já cobrou ali. Pastore no meio. A Kaomo tocou no Lemar. Lemar para Pastore de novo. Passa errado. E lá vem o Pézio Moura. E lá vem o Mané. Tem que ficar esperto aí com o Mané. Sempre. Usa a sua velocidade. Sempre bom. Ele já escapou o Orelhana aqui na ponta. Lá vem o Orelhana. Cruzou o Orelhana. Lemar. Passou da bola. Subiu ali o Lemar. E não alcançou. Mas tá bom. A gente tá conseguindo criar, né? Já empatamos aí a disputa. Temos que continuar assim. Se a gente quiser aí. Uma vaga na semifinais aí da Liga Pest Tubers B 2018. O impedimento marcado ali. Tava impedido lá o Felipe Anderson. Peço mais uma vez aí para vocês acompanhar o jogo lá no canal do Pézio Moura. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Vocês viram lá como é que foi o jogo. Foi um jogão lá. Belo jogo do Juliano aí. Saiu com a vitória. Que deu a vantagem para ele. No jogo. E a gente por enquanto aí vai. Empatando. Deixando tudo igual aí na disputa. Mais um impedimento ali do Felipe Anderson. Vamos lá para a cobrança. Cobrou ali. Não ganhou de cabeça. Vamos Elinsk. Perdeu os Elinsk ali. Bala sobre o Orelhana. Passa esquisito ali. Mais esquisito foi. Esse. Do Zilinski ali no meio. Felipe Anderson. Neyama. Já vem o Felipe Anderson. meteu ali. Vamos lá. Tira. Boa. Vai não tirar. Para ele. Lá vem a jogadinha ali. Tira Subazic. A bola fica viva ali. A bola fica viva ali. Sempre sobrando para ele. A gente não consegue afastar a bola. Não consegue jogar nos nossos jogadores ali para puxar o contra-ataque. Lá vem o Neyama ali. Tocou o Felipe Anderson para Remy. Bateu. Arno. Está lá. Remy empata a partida. Aos 34 minutos. Uma bela troca de passes ali. Remy. Neyama. Felipe Anderson e Remy. Bateu ali. Sem chances para o goleiro. Ele estava indo para um lado. A bola foi para o outro. Mais uma vez aí. O replay. Remy. Centro avante aí do Pézio Moura. E com esse resultado. O Pézio Moura pula a frente novamente. O resultado agregado. Agora ele tem três. E a gente tem dois. Temos que correr atrás aí. O zaneta ali. Rasteiro. Temos que correr atrás aí do resultado. Pastores. Zelinski. Orelhiana. Bateu. Sobrou ali. Zelinski. Bateu. Arno. Que bolaço aí. Do Zelinski. Aos 36 minutos. Mas a gente pula a frente aí na partida. Empatar lá a disputa. Agora 3x3 aí. No placar agregado. 2x1 aqui na partida. Que belo gol aí do Zelinski. Chutaçando ele fora da área. Bola deu aquela decaída. Xum. Que golaço aí. Do Zelinski. Deu sorte que a bola sobrou aí. Mérito do chute. Chute. Muito bem aí. No cantinho. Sem chance para o goleiro. Jogo bem movimentado. Digno aí. De uma. Quarta de final. Né. Assim como foi o jogo lá. De ida. No canal do Pés de Humor. O jogo foi um jogão lá. Confira galera. O link está aí na descrição do vídeo. Lá vem. Alex Teixeira. O padrão da bombeira. Lá vem. Tocou ali. De novo. Remy aí. Faz o gol. Aos 38 minutos. Empata a partida. Novamente aí. O Remy. Gente deu bobeira ali. Ficou. Comemorando o gol aí. E. O Juliano não perdeu o tempo. Já foi lá. Empatou a partida. Mais uma vez o Remy. Saiu na cara do gol ali. Tocou na saída do goleiro. De três dedos. A bola bateu na traveira. E foi morrer lá no fundo das redes. E esse resultado aí gente. Não quer esse resultado. Mais uma vez aí. O Juliano passa a frente agora. 4 a 3. Resultado agregado. E esse resultado aí. A gente vai ficando. De fora. Dessas semifinais. Com esse resultado. O Juliano vai passando. Para a próxima fase. Mas ainda temos o jogo aí pela frente. 40 minutos. No primeiro tempo. A gente não pode dar bobeira. Vamos time. Não pode tomar mais gol. Isso não complica. Já está complicado. Não complica ainda mais. Lá vem. Mané ali. Cruzou. Tira a saga. Bola ficou viva ali. O Neymar. Tentou. Contra aquele guarde. Não passou essa bola. Vai sobrar no Neymar. Divisão. Acabou aí. Final do primeiro tempo. Analçou para o PES 2. PES 2. Que jogaço aí. Até o momento. Aí as estatísticas. 50% do posse de bola. Teve 3 chances. Cada um ali. Um belo jogo aí. Eu vou pôr aqui. Uma pressão ofensiva. A gente está atrás do resultado. Tem que ir. Buscar. Pelo menos. Mais um gol. Para forçar o terceiro jogo. Vou pôr a marcação aqui no Mané. Também que está. Dando bastante dificuldade. Na partida. E vamos lá para o segundo tempo. É tudo ou nada agora. Temos aí que. Buscar o gol. Para pelo menos empatar. E a disputa. Lá vem chegando ali. Pastore no meio. Tocou para o Vard. O Vard passou ali. Meio estranho. Tentou dar o carrinho. Lá vem o Vard. Cortou dois ali. Vard. Que belo lance. Vard bateu. Arnovo. Está lá. O nosso artilheiro. Vard. Decidindo aí. Que belo gol do Vard. Mais um. Nele na partida. Seu segundo gol. Ele brilhou o laço aí. No começo do segundo tempo. Deixou. A zaga ali. Toda para trás. E fez o gol. Aquele gol de colocado. O gol de R2. Comemora aí. Jimmy Vard. O nosso artilheiro. Tem que ir resolvendo. Sempre resolvendo. Jimmy Vard. Deixou ele. Tentou. Dar o carrinho ali. Deixou dois para trás. E aí. Ele colocou lá. Onde a coruja dorme na gaveta. Faz o seu segundo gol. Na partida aí. O Vard. E. A gente pula a frente. Três a dois. Na partida. E no resultado agregado. Temos. Quatro. A quatro. Empata aí. Deixa tudo empatado. Aí a gente já fica um pouco mais tranquilo. Esse resultado aí. Pelo menos força um terceiro jogo. A gente. Pode. Tentar buscar. Fazer mais um gol. Aí a gente. Passa direto. Só não podemos levar. Né. Ele tá jogando muito bem. Já vem chegando animado. Né. Deu um passe. Passou por todo mundo. Pra nossa sorte. Ele passou. Pelo Rémi. Tentar meter essa bola aqui no Leibar. Pra ver se ele ganha. E o Vard não tá ganhando lá. Nada de cabeça. Também não ganhou ali o Leonardo. Ligou ali na ponta. Felipe Anderson cruzou. Tira a zaga. Vamos Bruno. Liga aqui no Leibar. Não passou essa bola. Tá bastante nervoso aí. Cruzou ali no. Vendo se eu chegar. É só tiro de meta aí. Para o Subazic fazer a cobrança. Mudou. No Vard. Não ganhou o Vard. Vard de cabeça aí. Não é muito bom né. Ainda mais essas bolas aí. Tiro de meta. Orelhiana. Partiu o Orelhiana ali. Tocou pro Vard. Vard limpou. Que jogada do Vard. Bateu. Errou. Defendeu o goleiro. Que jogada ali do Vard. Bela defesa ali do goleiro. Esse gol aí. A gente passaria à frente. A gente precisa aí de mais um gol. E a gente se classifica. Direto. O Juliano vai dar uma mexida ali no time. Mais um gol aí. A gente se classifica direto. Sem. Precisar. E o terceiro jogo. O jogo de desempate. Que daí no placar. Agregado. A gente fica 5 a 4. Nesse momento. Tá 4 a 4. Jogo aí. Bem disputado. Os dois jogos aliás. Dois jogos aí. Dignos de. Quartas e finais. Disputa. Bem acirrada. Já vem o Orelhiana. Tentando ali. Tocou para o Zelinski. Devolveu no Orelhiana. Tanto no Vard. Não passou essa bola. Afastou a zaga ali. Bruno. Tocou no Vard. Orelhiana. Tocou para Lemar. Lemar para o Vard. Bateu. Vard guardou. Tá lá. É dele. É dele de novo. O nosso artilheiro. O Vard. Faz o seu terceiro gol aí na partida. Aos 66 minutos. E coloca a gente aí. A frente. Agora na disputa. Passamos a frente. Nossa artilheira aí. Decidiu. Resolver né. Três. Três gols até o momento aí. Vard. Tocou ali. No cantinho. O goleiro não deu. Essa. Esse resultado aí. É o que a gente precisa agora. Vamos tentar aí. Não levar o gol. Que a gente. Estava fazendo o gol. E levando. Fazendo. E levando aí. Então vamos ficar aí. Bem atentos. Tomar bastante. Cuidado. Até vou tirar aqui. A pressão ofensiva. Para os jogadores. Não ir tanto para o ataque. A gente. Ficar ali. Mas. Tentar segurar a bola. Bom. É. Por os Elisky aqui. Mais. Recuado. E vamos lá. Agora. A gente. Esse resultado. É que a gente precisa. Não podemos bobear. Sem dar bobeira. A zaga aí. Sem falhar. E vamos tentar aí. Esse cachorro. Contra-ataque. Tentar ampliar o placar. Já vem chegando o Juliano ali. Falta ali para ele. Falta perigosíssima. Eu sinceramente. Não vi nada. Mas. Juizão aí. Marcou. Vamos ver aí o replay. Juizão marcou falta nisso. Tocou a bola ali. E o jogador. Se deixou ali. E foi falta. Mas tá bom. Vamos lá. Falta perigosa. Para o Juliano cobrar. Deixar o goleiro aqui. Depois a gente. Estourou. Defendeu o Subazichi. A bola fica ali viva. Sobrou na mão do Subazichi. Sorte que a gente. Parou de controlar o goleiro ali. Se não. Era gol. Bateu ali. Onde estava o vazio. Neymar. Foi desarmado ali. Clivert entrou aí. Toledo e Lohant. Toledo e Lohant também entraram. Trocou ali todo o seu trio de ataque. O Juliano. Do canal Pés do Mor. Lá vem o Zielinski. Tempo mais a frente ali. Meio forte a bola. Vai se pegar. A Vard. Conseguiu pegar ali. Sobrou com o Pastore. Pastore tentou evolucionar o Vard. Que balão. Tá impedido. Se não tá impedido. Essa bola ia ficar. Na boa ali o Vard. Galera. Peço mais uma vez. Acompanhe. O jogo. De ida. Lá no canal. Do Pés do Mor. O link vai estar na descrição do vídeo. Aproveite. Se inscreva no canal. Deixa o like lá. No vídeo. Beleza. Pra fortalecê-la. Vamos se aproximando aí. Do final da partida. 77 minutos. Temos que continuar assim. Podemos bobear. Manter o foco aí. Na partida. Sem bobeira. Sem falha. Sem. Eita. Tudo certo. Começa tudo dar errado. Começa a afastar aí. Bola sobrar ali. Vem chegando. Olha só que belo passe. Toledo bateu pra fora. Essa bola aí. Eu gelei. Essa bola. Pensei que ia ser gol. Bela jogada ali. A tabelinha. Correu. E aí. O Toledo ali. Bateu colocado de primeira. Passou muito perto ali. No travessão. Essa bola. Se a gente tome esse gol aí. Complicaria tudo. E aí. Ficava tudo. Empate novamente. 4x2 aí na partida. No placar agregado. 5x4 pra gente. Lá vem o pastor ali. Não conseguiu passar. Vamos voltar a zaga. Vamos. Vamos dar o bote aí. Não vou me deixar ele criar ali. Sei não. Complicou. Já passou ali. Ficou no Subazit. A bola vai repor Subazit. Lemar. Vamos puxar o contra-ataque aí, Lemar. Ficou ali no Vard. Partiu o Vard. Caindo aqui pelas pontas. Agora o nosso centroavante. Deu bobeira ali. Acabou saindo a bola. Não vamos em cima. Vamos deixar aí. Lá vem ali. O Climber. A gente fez a falta aí. Pra evitar ali um possível cruzamento. A gente aí não é de fazer muita falta. Mas. Nesse jogo aí a gente. A gente teve que apelar né. Porque. A gente tá na frente ali. Quem sabe o cruzamento. A cabeçada ali. Já empata tudo a partida aí. Complica pra gente. Vai tentar a jogada ali. Já tá puxando. O Mané. Tocou no Mané. Foi pra cima ali. Tentou. Passe. Tira essa bola Zaga. Vamos. 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 Vamos dar bobeira aí. Dois minutos de acréscimo. O Juizão deu ali. Temos 91 agora. Orelhano. O Zilinski. Olha o Neymar. Olha o Neymar. Aliás o Vardy. Não passou a bola. E agora ele vem com tudo ali. Colibali no ataque. Tentou. Mas a frente. Varane. Isola Varane. Isso aí. Acabou o jogo. Estamos classificados aí para as semifinais da liga Pest Tubers B 2018. Aí está as estatísticas. Ele teve mais posse de bola. O nosso goleiro ele fez três defesas contra uma do goleiro dele. Melhor do jogo aí. O Vardy. Então é isso aí galera. Esse foi aí as quartas de finais da liga Pest Tubers B 2018. Dois belos jogões. Acompanha o jogo lá de Ila no canal do Juliano. Esse jogo aqui também. Jogo aí dignos de quartas. Jogo disputado. Jogo acirrado. Gol feito. Gol sofrido. Queria parabenizar aí o Juliano. Jogou muito. Ele que foi aí o oitavo colocado. Mas deu bastante trabalho aí. Jogou demais. Até no jogo lá de ida. Ele merecia ter feito mais gols. Quem sabe ele teria classificado né. Mas o jogo assim mesmo. Um dia dá certo ou outro dia não. A gente está classificado então para as semifinais. Mas peço para vocês aí deixar o like no vídeo. Quem não for inscrito se inscreva no canal. E puder compartilhar com os amigos. Eu agradeço. Daqui uns dias então aí tem o jogo aí da semi. Então já estamos aí entre os quatro melhores da liga Pest Tubers B 2018. E vamos aí tentar fazer o jogo iguais esses. Jogos bonitos. Jogos bem jogados disputados. E aí é bonito de ver né. Então vou ficando por aqui. Na próxima vez aí deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. E ative as notificações beleza. Daqui uns dias aí tem o jogo aí da semi. Pra vocês. Então valeu. Vou ficando por aqui. Fui. Até a próxima. Tchau. Tchau.